. Bom, vamos lá. Obrigado. 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 Vereador, solicita a dispensa da ata. Em votação, a dispensa da ata. Vereadores que aprovam a dispensa da leitura da ata, por favor, permaneçam sentados. Dispensa da ata aprovada por unanimidade dos votos. Em discussão, a ata. Em votação, aqueles que aprovam a dispensa da ata, por favor, permaneçam sentados. Aprovada sem ressalvas por unanimidade dos vereadores. Solicita ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas. 1. Prestação de contas oriunda da instituição de Amparo Arca de Noé, referente ao recebimento da décima parcela do termo de colaboração nº 10, de 2018. 2. Ofício nº 007, barra 2019, Segove Atos, oficiais de autoria do prefeito Cláudio Pósio Tereiro de Souza, solicitando o agendamento de audiência pública, no qual o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2018. 3. Pedido de cassação protocolado pelo Partido Social Democrata, PSD, por intermédio de seu presidente, requerendo a cassação do vereador Fabiano Barbosa por supostas práticas de infidelidade partidária. 4. Justificativa da vereadora Juliana Prudêncio para ausência na primeira sessão extraordinária em razão de compromissos anteriormente agendados. 5. Justificativa do vereador Fabiano Barbosa para ausência na sua primeira sessão extraordinária em razão de compromissos anteriormente agendados. 5. Ofício nº 066 de 2019, terceiro PJTC, oriundo de procedimento administrativo nº MTMG 0693.18.00419, barra 6, que informa sobre o arquivamento do procedimento administrativo que fiscalizava a regularidade da normatização todos os TID e viagens de agentes públicos da Câmara Municipal de Três Corações. 6. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da justificativa da vereadora Juliana Prudêncio. 7. Juliana Prudêncio para o presidente Hélder da Fonseca Reis. Assunto justificado. 7. Informo-se que, por motivo de compromissos agendados anteriormente, estarei impossibilitado de comparecer à reunião extraordinária no dia 13 de fevereiro, às 16 horas do corrente ano. 7. Sendo assim, solicito aos novos presidentes, bem como aos demais vereadores desta Casa Legislativa, que acolha a justificativa de minha ausência na referida reunião. 8. Em votação, a justificativa da vereadora Juliana Prudêncio. 8. Os vereadores que aprovam a justificativa da vereadora Juliana Prudêncio permaneçam sentados. 9. Aprovada a justificativa pela unanimidade dos presentes. 9. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da justificativa do vereador Fabiano Barbosa. 9. Senhor presidente, informo-se que, por motivo de compromisso anteriormente agendado, não será possível o meu comparecimento na primeira reunião extraordinária desta Casa Legislativa, a ser realizada quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019, às 16 horas. 10. Sendo assim, solicito ao novo presidente que acolha a justificativa de minha ausência na referida reunião. 10. Em votação, a justificativa da ausência do vereador Fabiano Barbosa. 10. Os vereadores que aprovam a ausência da justificativa do vereador Fabiano Barbosa, por favor, permaneçam sentados. 11. Justificativa aprovada pela unanimidade dos presentes. 11. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura dos pareceres apresentados pelas comissões temáticas desta Casa. 11. A Comissão de Constituição, Redação e Justiça e Cidadania emitiu pareceres favoráveis à permitação dos requerimentos e das moções. 12. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura dos projetos apresentados. 13. Pelo Poder Executivo. 14. Um projeto de lei complementar que autoriza o Executivo Municipal a custear as tarifas de transportes coletivos da linha de ônibus do perímetro urbano, entre o centro até a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. 14. Casa de Saúde Santa Fé. 15. Para a realização de consultas, tratamentos e exames clínicos. 15. Aos munícipes, de formas específicas e das outras providências. 16. Projeto de lei complementar que dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano no município de Três Corações MG e das outras providências. 16. Projeto de lei complementar que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e o controle de expansão urbana no município de Três Corações MG e das outras providências. 16. Projeto de lei complementar que institui o plano diretor do desenvolvimento urbano ambiental do município de Três Corações MG e das outras providências. 16. Projeto de lei complementar que dispõe sobre os estágios de estudantes e estabelecimentos de ensino superior e ensino médio profissionalizante no âmbito da Câmara Municipal de Três Corações MG e das outras providências. 16. Para que as pessoas entendam o que está acontecendo, os presentes, a Casa Urbano está dando entrada em novos projetos que aqui chegam. Um bastante elucidativo, bastante esperado e que é de sucinta importância para o nosso município, aos quais os vereadores se debruçarão, né, concorrentemente em estudos nas nossas condições temáticas desta Casa, o tão aguardado e esperado plano diretor do município. Ele é aguardado, ele é esperado, a gente esperava que chegasse a Casa para que, enfim, os nossos munícipes tenham êxito, né, nesse desenvolvimento sustentável das empresas, enfim, de todo o nosso processo comercial, todo o processo empresarial que vem alavancar-se para o nosso município. Então, está dando entrada esse projeto, outro projeto que deu entrada na Casa hoje, sucinta relevância, de autoria da mesa diretora, com meus companheiros, é para que nós possamos fazer um projeto de lei de regulamentação dos nossos estagiários. Os estágios que são feitos para o fórum, para, enfim, alavancarmos também esse projeto para a nossa sociedade. Apresentação sem discussão de proposições. Pelo vice-presidente e vereador Juliano Wagner Gonçalves de Castro, Indicação número 1 de 2019, sugere a retirada de terra em terrenos da municipalidade na Rua Quaresmeira, no bairro Alterosa, atrás da quadra esportiva para diminuir a altura do barranco. 2. Indicação número 4 de 2019, sugere a notificação do proprietário do cômodo comercial localizado na Avenida Nossa Senhora Aparecida, número 1117, local da antiga Rivecar, para que sequer realize a limpeza interna e externa do imóvel que se encontra com sinais de abandono. 3. Indicação número 6 de 2019, sugere o reparo de manilhas da rede pluvial quebrada na Rua 17, nas proximidades da residência número 32, do bairro Monte Verde 2. 4. Indicação número 7 de 2019, sugere a instalação de lixeiras para coleta de lixo descartáveis, bem como recicláveis, juntamente com placas informativas dos dias e horários da coleta em cada um dos bairros do município de Três Prações. 5. Indicação número 8 de 2019, sugere realizações de recuperação asfáltica, através de Operação Tapa Burá, ao longo da Rua José Alves Miranda, no bairro Bela Vista. 6. Indicação número 17 de 2019, sugere a colocação de redutores de velocidades e faixa elevada de pedestre, com sinalização ao longo da Avenida Professor José Maria Ferreira Maciel, no bairro Cinturão Verde. 7. Indicação número 18 de 2019, sugere a realização de capina e limpeza com a retirada do mato, ao longo da Avenida Professor José Maria Ferreira Maciel, no bairro Cinturão Verde. 8. Indicação número 26, sugere que o proprietário de terreno localizado à Rua Adolfo Santana, esquina com Arthur Ortiz, parque Vilas Boas, seja notificado para realizar a capina e limpeza. 9. Com a retirada do mato, é para que providencie a construção de muros, cercando o terreno e a construção. 9. Indicação número 32 de 2019, sugere a recuperação da estrada rural do Campo Limpo. 10. Indicação número 34 de 2019, sugere que seja feita a manutenção da estrada rural ao final da Vila Bela 2, próximo à Caixa d'Água. 11. Indicação número 35 de 2019, sugere que a recuperação da estrada rural da Serra das Abelhas. 12. Indicação número 42 de 2019, sugere a realização de capina e limpeza com a retirada do mato nos bairros Belo Horizonte e Alterosa. 13. Indicação número 47 de 2019, sugere a repintura das faixas elevadas de PBS, paradas obrigatórias e demais sinalizações ao longo da Avenida Cabo Benedito Alves. 14. Requerimento número 13 de 2019, requer informações do prédio público, dos prédios públicos e municipais, em especiais escolas, unidades de saúde, estádios e prédios públicos que estão com devidos alvarazes em dia. 15. Aptos a funcionar e quais medidas de segurança e preventivas adotadas. Assim, solicito o envio de cópias dos seguintes documentos. Cópia dos autos e delistorias do Corpo de Bombeiro, de todos os prédios públicos da administração pública, direta ou indireta, incluindo o Estado Municipal Elias Arbex. Cópia dos alvarazes do Corpo de Bombeiro, referente aos prédios públicos da administração pública, direta e indireta, e do Estado Municipal. 15. Requerimento número 14 de 2019, requer informações sobre a previsão de processo legislatório, junto com o cronograma de instalação da rede elétrica no Distrito Industrial, nas proximidades da Cerâmica Reimidas e Clube da Silva, onde foram transferidas áreas para a expansão industrial. 16. Requerimento número 15 de 2019, requer informações sobre a previsão de licitação para a expansão da rede elétrica, juntamente com o cronograma de instalação das redes elétricas do mínimo Distrito Industrial, nas proximidades do bairro Alterosa e Belo Horizonte, onde foram transferidas áreas para a expansão urbana. 17. Requerimento número 17 de 2019, requer a limpeza e a capina com a retirada do mato, no PSF do bairro Rio do Peixe. 18. Requerimento número 18 de 2019, requer informações detalhadas sobre os autos dos processos legislatórios referentes à pavimentação da Avenida São João, no bairro Vila Gessé, juntamente com seus aditivos, se houver. 18. Requercimento número 15 de 2019, requer informações sobre a participação de licitação da transporte do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. 19. Requerimento número 13 de 2019, moção de aplausos à nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Três Corações. 3. Moção número 14 de 2019 Moção de pesar aos familiares de Padre Henrique da Silva Jogador da categoria de base do Flamengo Nascido na cidade de Oliveira, Minas Gerais Pelo falecimento ocorrido na data de 8 de fevereiro do ocorrente ano No Rio de Janeiro Pela mesa de diretores 1. Indicação número 25 de 2019 Sugere a alteração do artigo 41 e a revogação do inciso 5 do artigo 48 Ambos da lei complementar número 281 barra 2011 Pela vereadora Juliana Prudêncio Indicação número 27 27 de 2019 Sugere a implantação de placas de indicação do caminho municipal Na rodovia LMG 862 Entre o quilômetro 30 e 31 Que liga Três Corações a Santo Médio das Leves Pelo vereador Eber Augusto Costa Indicação número 39 de 2019 Sugere que seja feita a manutenção e reforma da quadra do bairro Monte Alegre 2. Indicação número 41 de 2019 Sugere que seja realizado junto à empresa de transporte público, track tour, o passe escolar dos alunos do segundo grau 3. Requerimento número 16 de 2019 Requer a relação completa dos prédios atualmente alugados por esta gestão Com lista de serviços que funcionam em cada um deles Cópia de contratos e comprovantes de pagamento Além disso, requer-se também em listagem o número de identificação dos processos jurídicos Decorrente de locação de prédios e terrenos eventualmente em curso Bem como a respectiva documentação, contrato e peças do litígio Pelos vereadores Eber Augusto Costa e Ricardo Ferreira Indicação número 46 de 2019 Sugere a realização de estudos a fim de retirar do regimento interno desta casa A discussão e votação de requerimentos Requerimentos e de informação A gente fica percebendo o grande valor do papel do vereador No âmbito preocupante no que tange a nossa sociedade Nas indicações e requerimentos pertinentes Então, a gente vê o tanto quanto que a sociedade traz A subsequente e alavancada perguntas e a procura de demanda para os vereadores E os nossos vereadores se debruçam e pedem exaustivamente Para que o executivo cumpra as suas funções Com limpeza urbana, a gente vê aqui indicações de placas A gente vê o tanto quanto o papel do vereador tem sido por menor E de certa forma muito sucinto nesse sentido de fazer essas indicações Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião A ordem do dia Passaremos agora a discussão e votação das proposições em palco Solicito ao seu secretário que proceda a leitura das proposições a serem discutidas e votadas Lembramos aos presentes que as proposições em votação nesta reunião Foram previamente apreciadas e discutidas pelas comissões permanentes dessa casa legislativa Só queria fazer uma pergunta pela ordem, senhor presidente Qual a palavra, o vereador Ricardo? Se esse requerimento vai ser lido em troca de moções Ou só as moções ou só o requerimento não vem em troca de moções? É uma boa sugestão do vereador Se for de unanimidade de todos os colegas, os companheiros Eu oriento para que seja lido um por um E que nós possamos possivelmente fazermos a votação de bloco Se todos estiverem de acordo Com a palavra, o vereador Eu acho que a lei de todos os requerimentos é importante Para que todos saibam o teor do requerimento Depois, se alguém tiver alguma coisa contra Que aponte aquele requerimento específico Perfeito E votem proca, né? E as moções da mesma forma Moções de aplausos, lindas e moções de pesado Então, assim, essa é a sugestão Para que seja lido E depois a gente possa fazer a votação Perfeito Em única discussão e votação O requerimento número 188 de 2018 Requer informações sobre os horários de funcionamento da Casa Pereira Em especial, questiona o seu fechamento durante os finais de semana Feriados e datas importantes No sentido de acolher os turistas que ali procuram Dois Requerimento número 1 de 2019 Requer informações sobre a falta de manutenção E o esvaziamento do lado do ginásio poliesportivo Perezão Três Requerimento número 2 de 2019 Requer o empenho, cupons fiscais devidamente assinados Comprovantes de pagamento Bem como as autorizações de abastecimento Fornecido aos motoristas Para que esses abasteçam os postos autorizados No período de novembro e dezembro de 2018 E janeiro de 2019 De todas as secretarias separadamente Quatro Requerimento número 3 de 2019 Requer a colocação de postos de iluminação pública No final da Rua 3 No bairro de Jardim, Califórnia Cinco Requerimento número 4 de 2019 Requer informações sobre a tramitação No âmbito do Executivo Municipal Da minuta do projeto de lei complementar Referente à abitação De contribuição de iluminação pública Bem como Sobre as providências que estão sendo tomadas Para a revisão dos valores Dessas abitas E de seus posteriores em Rio A Câmara Municipal de Três Corações Seis Requerimento número 5 de 2019 Requer o esclarecimento sobre as medidas A serem adotadas por essa Prefeitura Em especial Em especial Relatando-se em alguns planos Planos de ação para lidar com a presença De crescentes e contumazes De andarilhos e pedintes Pelas ruas de nossa cidade De modo semelhante Requer-se a notificação A essa casa Existente das Existências das chamadas Casa de passagem Em nosso município Onde se localize como funciona Sete Requerimento número 6 de 2019 Requer que se efetive em nosso município Que se determina a lei federal 13.726 Barra 2018 Que racionaliza A procedimentos administrativos Dos poderes da União Dos estados Do Distrito Federal E dos municípios E instituir O ser de desbordatização E simplificação Sobretudo no que determina O seu principal objetivo Ou seja A supressão ou simplificação Da formalidade Ou exigências Desnecessárias Ou superpostas Cujo custo econômico ou social Tanto para o erário Como para o cidadão Seja superior Ao eventual risco De fraudes Que possa conter Oito Requerimento número 7 de 2019 Requer informações Sobre o repasse de verbas Ao Hospital São Sebastião Sobre os valores repassados Desde a última Contatualização Com aquele serviço Em especial Que esclareça Sobre o atraso No repasse dos valores Delitos Nove Requerimento número 8 de 2019 Requer informação A essa Casa Legislativa Sobre o encerramento Das atividades Da empresa Eríngio Particularmente Se houver Iniciativas E quais foram essas Por parte desse Poder Público Para impedir O tal fechamento Dez Requerimento número 9 de 2019 Requer a realização De audiência pública Com a sociedade civil Organizada E órgão Da administração municipal Com o escopo de Discutir Um plano municipal De enfrentamento E desemprego Do nosso município 11 Requerimento número 10 de 2019 Requer a mudança De placas indicativas Da antiga Avenida Vestré Centro Santa Tereza Até a Ponte dos Boiadeiros Para a Avenida Arobo Rezende Conforme determinado Por lei Número 2960 Barra 2000 12 Requerimento número 11 de 2019 Requer a mudança De placas indicativas Da antiga rua Glorinha de Paiva A partir do número 1231 Para a rua Geraldo Pereira de Meno Seu Geraldinho Conforme determinado Pela lei Número 4254 De 2016 13 Em discussão Os requerimentos Lidos em bloco Em votação Em bloco De todos os requerimentos Lidos Pelo secretário Os vereadores Que aprovam Todos os requerimentos Em blocos Lidos Permaneçam Sentados Como estão Requerimentos Aprovados Pela unanimidade Dos vereadores Solicito ao senhor secretário Agora que faça A leitura Da mesma forma Que fizemos Com o requerimento Com a sugestão Da mesma diretora Para que nós possamos Fazer a leitura Isoladamente Unificada De todas as moções E para que Posteriormente Nós possamos Também Voltarmos em bloco Três Moção Moção de aplausos Moção de aplausos Para Pedro Henrique Chagas Valim Quatorze Moção Moção E para que nós possamos 17. Moção número 4 de 2019. Moção de aplauso para os policiais civis por relevantes serviços prestados para a população e também no âmbito da causa animal, o qual torna o seu motivo de orgulho à nossa cidade. 18. Moção número 6 de 2019. Moção de aplauso para o Sr. César Martins, cantor e compositor tricordiano. 19. Moção número 7 de 2019. Moção de aplauso para o Agostinho Patruz, deputado estadual, PV, eleito presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 20. Moção número 8 de 2019. Moção de aplauso para Davi Alcolumbre, senador democrata, eleito pelo presidente do Senado Federal. 21. Moção número 9 de 2019. Moção de aplauso para Rodrigo Maia, deputado federal, democrata, reeleito presidente da Câmara dos Deputados. 22. Moção número 10 de 2019. Moção de pesar aos familiares que perderam seus entes queridos na tragédia da Vale, localizada na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. 23. Moção número 10 de 2019. Moção de pesar aos familiares do Dr. Jarbas Laje de Oliveira, pelo falecimento do seu irmão, Zilber, que ocorreu na tragédia da Vale, localizada na cidade de Brumadinho. 23. Moção de pesar aos familiares do Dr. Jarbas Laje de Oliveira, pelo falecimento do seu irmão, Zilber, que ocorreu na cidade de Brumadinho. E, vereador Jorge, eu só pedi a palavra como vereador solicitou agora, discute e nós colocamos em bloco, subsequentemente. Com a palavra, vereador Carlos Pinheiro. É, eu gostaria, essa é do Dr. Caquinoana, a sua também, do Caquinoana? Sim. Eu gostaria de ensinar junto. Eu acho. É, principalmente porque foi o médico que trouxe a vida dos dois filhos, e ele é meu irmão maçom também, né, está no Oriente Aterno. E também a do... do irmão do Dr. Jarbas. Mas, pela hora... Uma palavra, pode ir em alguma parte, né? Pode, pode, fica a mão no resto. Eu acho que, assim, essas três moções, elas estão abertas em toda a casa de ensinar, eu acho que seria até muito honroso, né, que todos nós ensinávamos juntos. Achei curioso, porque o Dr. Caquinoana não era só o anestesista, como está escrito aqui, você acabou de dizer, eu estava pensando nisso aqui. Aqui está identificando ele como anestesista, mas o Caquinoana é um médico geral, ele era médico, sabe, o médico antigo, que fazia de tudo um pouco, e fazia com muito amor, porque também tem uma relação com o Caquino, assim, de muita gratidão, com muitas histórias que nós tínhamos, temos ainda. E ele, bastante dedicado, sempre, sempre, enquanto ele podia lutar pela vida do paciente, ele lutava até o último momento. E eu sou testemunha disso, muitas vezes, eu devo se debruçar horas e noites sobre pacientes. Quer dizer, o Dr. Caquinoana não era isso simplesmente o anestesista, ele era um médico de, de fato, como diz, de homens e de almas, né? Então, se as pessoas quiserem compartilhar comigo dessas noções, eu acho que vai ser muito honroso para a família e para a nossa casa poder fazer isso. Obrigado, hein, por ter feito. Obrigado, seu presidente. Então, assim, quando a obra, eu já vou pedir para, na hora que for redigir a moção, para que coloque o nome de todos, né? E, particularmente, para poder dar alguma palavra, eu vou só fazer uma reclotação a respeito desse requerimento, nove desses requerimentos são meus, né? Que nós aprovamos aqui, mas um, particularmente, é muito importante, eu acho, vale a pena a gente citar. Nós íamos fazê-lo em forma de lei, mas como deve ser de iniciativa do Executivo, é muito importante mobilizar o Executivo para que ele efetive essa lei de 18.726, uma lei fresquinha do governo federal, que determina essa simplificação na burocracia toda. Isso vai economizar para o contribuinte, vai economizar para a Prefeitura e vai simplificar os trâmites burocráticos, os trâmites todos que têm que se dar. Então, é uma lei muito importante que precisa ser efetivada. Quer dizer, é importante se trabalhar junto ao Prefeito, ao Executivo, para que ele efetive essa lei desse mundo. Por enquanto, nós estamos fazendo isso por forma de requerimento. Obrigado. Vamos colocar agora em votação. Em votação, os vereadores que aprovam as moções permaneçam sentados. Moções aprovadas pela unanimidade dos presentes, dos votos. 24. Ofício número 005 de 2019. Segundo atos oficiais de autoria do Poder Executivo Municipal. No qual solicita urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 5.131 de 2019. Dispõe sobre a aplicação e concessão de reajuste salarial no quadro de vencimento de servidores públicos do Poder Executivo Municipal. Altera o dispositivo na Lei Municipal nº 3.742 de 2011, de 29 de dezembro de 2011. Recria funções públicas para o atendimento ao Programa Saúde da Família, PSF, e das outras providências. Alterada pelas leis municipais nº 4.360 de 2017, de 16 de agosto de 2017. nº 4.370 de 2017, de 21 de dezembro de 2017. Nº 4.378 de 2018, de 23 de fevereiro de 2018. Altera o dispositivo na Lei Municipal nº 3.574 de 2010, de 3 de março de 2010. que dispõe sobre a contratação de pessoal pelo município, por tempo determinado e específico para atender ao Centro de Especialização Odontológica e outras providências. Alterada pela Lei Municipal nº 4.378, barro de 2018, de 23 de fevereiro de 2018. E da outras providências. É discussão? Pela última vez. Uma palavra, o vereador Carlos Pinheiro. Eu gostaria que os colegas aprovassem o pedido de urgência. E gostaria de fazer um pedido ao presidente da Casa, que aqueles projetos que vierem, é claro que nem todos, pela sua característica, demandam urgência. Isso a gente sabe. Mas aqueles que precisarem dessa urgência, embora não seja aprovada a urgência, e como já foi dito pelo doutor Maurício em vez passada, que seja, V. Exª, determine a assessoria jurídica da Casa, que dê prioridade a esses determinados casos, para que haja celeridade na tramitação das comissões para vir do plenário para a votação. Então, obrigado, Tim. A palavra para o vereador Maurício Cadimente. Nessa semana, a Prefeitura divulgou que a Câmara, que depende da Câmara, a aprovação de um projeto de... Inclusive, divulgou de forma erônica, que diz que o cartão saúde vai ser suspenso, dia 15 agora, que depende da Câmara voltar a funcionar. O projeto está entrando agora na Câmara. Acabou de entrar. Dia 15 está suspenso. Quer dizer, existe uma máfia aí, muito importante de ser salientada, e vista, muito delicada. Olha, para quem não sabe, o projeto está entrando hoje. O projeto foi assinado... Aqui não... O projeto foi assinado pelo secretário responsável, dia 15 de janeiro. Chegou na Casa aqui, dia 8 de fevereiro, e está entrando hoje. Quer dizer, se esse cartão saúde é suspenso agora, dia 15, a culpa não é da Câmara, como se quis fazer parecer. Nem nada. Ao contrário, todos os projetos que nos chegam que beneficiam a população não são com muita disposição, rapidamente, dado parecer, discutidos, trazidos a cá, inclusive, são feitos sessões extraordinárias para provar a serenidade que eles pedem. Por exemplo, nós acabamos de entrar a esse projeto, é um projeto muito importante, eu já comuniquei à Constituição de Saúde, nós vamos nos reunir em seguida a essa reunião, já para começar a discutir esse projeto, porque é urgente. Então, no meu entender, e aí eu vou repetir, eu sou contra todos os pedidos de urgência do prefeito, não, porque ele faz de uma forma cega, ele não determina qual projeto que tem urgência, ele pede urgência para todos. E isso é, antes de tudo, questionar a responsabilidade dos vereadores diante dos projetos que não são enviados. Quer dizer, será que ele já não tem responsabilidade para saber o que é urgente, o que não é, o que pode ser rodado para dever de urgência, o que não pode? Por exemplo, você chegou agora ao projeto do plano diretor, imagina se ele pede urgência para isso, como é que você faz? Quer dizer, e vai pedir, normalmente. Você responde a uma pergunta? Claro, por favor. Como eu disse, pelas características, nós sabemos quais os projetos que demandam urgência ou não. Porque, infelizmente, nós sabemos que na casa existem três posições. Existe situação, oposição e contas. Porque existem... Por que isso? Por que isso? Estou falando, o senhor sabe disso. Existem projetos que ficam parados nas comissões sem motivo. Não digo em todas. Sem motivo. Então, é por isso que eu peço que haja consenso só isso. Eu também sei que existem projetos que não demandam pela sua própria característica que não demandam urgência. E eu sou a favor desse seu ponto de vista. Muito obrigado. É isso. Obrigado. É, Lorde, senhor presidente. Qual a palavra o vereador Dinho, o senhor também? senhor presidente. Também vou divergir do novo colégio Pinheiro e vou convergir junto com o doutor Maurício. Esse projeto é um projeto de complexidade. Demanda muito estudo em cima do que vem que trata de pessoas e trata de números. Então, eu também peço para o nosso colégio não voto a urgência desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Estou completando, por favor. Qual a palavra é, o senhor Maurício? Nós não estamos aqui agora votando o projeto. Nós estamos votando o pedido de urgência. Eu vou deixar claro isso porque ninguém é a favor de outro projeto. A gente nem conhece o projeto. Esse projeto acho que está entrando também. Quer dizer, nós vamos... deve estar na condição de constituição. Isso. Então, nós vamos botar o pedido de urgência. Obrigado. com a palavra o vereador Éter. Eu quero só assinatar que nós estamos há nove dias do ano legislativo. Começamos a trabalhar no ano de justiça. Nós já temos em mãos dois projetos para recomposição salarial, um projeto para novos cargos de uma prefeitura, um plano diretor, uso de passos de solo, tem uma parte de transporte de vogalha na nossa mão sobrando que se acelere. Temos também o plano de da junção dos órgãos de emergência no município. Isso dá nove dias. Então, a gente fala que tem conta, tem a favor. O conta não tem, possivelmente deve ser para mim o conta. Mas eu acho que não é questão de controle a favor, é questão de estudar, bem estudar, analisar as questões, porque nós estamos representando o povo. Então, como representantes do povo, nós temos que fazer isso de maneira que, que pelo menos a gente consiga, porque esse tanto de projeto por urgência a gente não consegue fazer. Aí vai sair de qualquer jeito, aí pode acontecer alguma coisa errada no futuro, quem são os culpados? Os vereadores que analisaram o projeto de qualquer forma. Então, o que eu peço é assim, eu também sou contrário a esse monte de urgência, porque nós precisamos de tempo para analisar esse projeto. São muitos documentos a ser analisados. Então, é isso que eu queria expor aqui, muito lugar, se eu puder. Me permite, mais uma colocação rápida? Bem rápido, por favor, vereador. Olha, assim, ontem eu fiquei com orgulho dessa casa, eu cheguei atrás, eu não sou da comissão de construção, cheguei aqui, estava tendo a minha comissão, eu vi, vim e vi um trabalho lindo sendo feito. Quer dizer, é bonito ver os vereadores trabalhando profundamente, questionando, discutindo, ver o vereador de empreendedor da comissão. Quer dizer, eu vi ontem, ontem eu saí orgulhoso, dizendo, puxa vida, era isso que eu sonhava com essa casa, aprofundando cada projeto, lendo, lendo, lendo cada projeto, estudando profundamente, pedindo documentação, mexendo nos projetos, pedindo parecer jurídico, pedindo informações de outros órgãos, ontem foi chamado aqui o conselho da Unicor, acabou chegando aqui, parece que o conselho diretor, não, eles não são membros, o conselho deliberativo, junto com a direção da Unicor, que vieram para discutir sobre um projeto, trazer informações, essa tem sido a rotina dessa casa. Isso é que eu acho que é bonito de ter um legislativo vivo e atuante. quer dizer, eu saí daqui e fiquei pensando, puxa, a melhor coisa está viva. Quer dizer, a casa, de fato, existe e está fazendo seu papel. É isso. Obrigado. O vereador Maurício, você tirou da minha cachola, eu ia justamente colocar essa elucidação aqui, a gente vê o tanto quanto a casa tem se desbruçado. Ontem, o dia em presidindo a Comissão de Construção e Justiça, eu tenho que agradecer que sempre todos os funcionários dessa casa que fazem com que as nossas comissões aconteçam, nosso setor legislativo, nosso setor jurídico e agradecer o doutor Maurício, agradecer os outros residentes que passaram nessa casa, mas a gente vê que na sua presidência a gente observa um grande processo de fazer com que o legislativo tenha o poder de estudo dos projetos. A gente vê aqui vereadores estudantes desbruçando e como o vereador Hélio colocou aqui, nove dias, apenas tantos projetos se eu conhece o suficiente para o município e realmente essa casa precisa de tempo para analisar os projetos para que seja feito de forma periptória para o município e de forma concisa. Então, eu agradeço a todos os vereadores desta casa, agradeço o setor jurídico que tem prontamente nos atendido. Ontem a gente discutiu projetos importantes, eu assisti a comissão também de Constituição e Justiça, presidida pelo vereador Antin de Casca e Noreta e a gente tem tudo para poder fazer um bom trabalho para a nossa sociedade tricordiana. Então, agora eu vou colocar em votação o pedido de urgência do executivo para esse projeto. Em votação o pedido de urgência, do executivo, os vereadores que aprovam o pedido de urgência permaneçam sentados. Urgência é rejeitado por cinco votos a dois. Eu agradeço a todos que compareceram nesta nossa reunião a primeira extraordinária do início do ano. Convido a todos os presentes para que acompanhem as nossas reuniões. Na próxima segunda-feira a nossa ordinária com tempo hábito normal, as 18 horas, que se Deus quiser, sem problema, né, externos, houve aí na segunda-feira uma dispensa por mim, presidente, que nós tivemos um problema externo aqui devido a sobrecarga de energia elétrica não pôs acontecer a reunião. E na segunda-feira estaremos aqui na forma de Deus. Eu agradeço a todos os presentes que permaneceram, que vieram, e agradeço a todos que compareceram na nossa reunião. muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.